Quais são as técnicas para colocar mais de 300 pessoas em um só lugar para vender? Seminário, seminário quer dizer palestra, é que hoje evento é uma coisa complexa, dá para fazer palestra no Zoom aqui, tá? Então, isso aqui podia ser uma palestra, tá bom? Uma palestra que você convida pessoas para entrar no Zoom, para que você dê algum conteúdo, dá o conteúdo e no final você faz a venda, seguindo a estrutura da oferta irresistível no final do módulo de quase clientes, tá? É uma técnica e dá muito certo, tá? Dá muito certo significa que... Bom, eu mostrei aqui, tá? As lives de vendas que eu faço, tá? A conversão é excelente e em várias lives eu fiz mais de 100k, com mil pessoas na palestra, tá? Então, faz a relação. Mas é assim que você faz. E é uma excelente maneira de vender, tá? É muito melhor você vender assim do que vender um a um, tá? Muito melhor, muito melhor. Mas tem que ter uma habilidade diferente. Vender para públicos grandes tem que ter uma habilidade diferente do que um a um. Porque um a um você pergunta e você sabe qual é a objeção, o que a pessoa fala. E aí você quebra a objeção. Quando você vai vender para um grupo, você não escuta. Você tem que fazer uma outra sequência, uma outra maneira de vender. Que foi o que eu fiz na própria imersão. Quando eu fiz a oferta do outlier, o que eu fiz foi isso, né? Eu fiz uma oferta para um grupo. A maneira de vender é diferente do que a oferta um a um. Então, vamos lá.